E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo ainda aqui em Foz do Iguaçu, mas no vídeo de hoje eu tô indo pra outra cidade que faz fronteira aqui com Foz do Iguaçu, no lado argentino. Tem a cidade de Udles, que fica no lado paraguaio, faz fronteira com Foz, e tem a outra cidade que é Porto Iguaçu, que fica no lado da Argentina, faz fronteira com Foz do Iguaçu também. Bom, eu tô indo lá, a principal atração pra ir nessa cidadezinha é nas cataratas. Tem as cataratas do lado brasileiro e as cataratas do lado argentino, que tem uma visão bem legal que pega de cima, assim, das cataratas. Mas eu não tô indo fazer a visita nas cataratas, não. Eu só vou lá pra dar uma olhada na cidade mesmo, queria atravessar e andar um pouco por lá pra ver como é a cidade. Tá bem fora das cataratas. Não tem tanta coisa pra ver, assim. Não tem tanta coisa diferente pra ver, pelo que eu pesquisei. São mesmo as cataratas. Mas acho que vale a pena cruzar fronteira, vale a pena ir visitar o outro lado, o lado argentino. Então, eu tô indo lá passar algumas horas. Vou caminhar um pouco mais ali na frente, bem no local onde pega o ônibus para o Paraguai. Também tem um ônibus que pega pra ir pra Porto Iguaçu. Então, eu tô indo pra lá caminhar esse cantinho agora pra pegar o ônibus. Então, galera, eu cheguei aqui, Argentina. E aí, o ônibus que eu pego é de para. Tendo que vir aqui fazer... é... dar o meu RG. Mostrar meu comprovante de vacina pra atravessar pra Argentina. Então, aqui faz a imigração dos... só pra passar mesmo. É bem mais leve as restrições, como é mais de meio clara. Essa cidade aqui na fronteira, que tem um aeroporto. Bom, então, galera, eu já fiz a imigração, foi bem mais fácil do que eu imaginei. É... tipo, o ônibus parou ali. E aí, eu tive que entrar ali na imigração, naquela casinha ali atrás. E aí, ele só pegou meu documento, perguntou onde eu tava indo. Na Argentina, eu falei que só ia cruzar a fronteira por algumas horas. E aí, ele só botou meus dados lá e deixou eu passar de boa. Não precisei nem mostrar a confronto de vacina, que eu achei super estranho. Porque na internet eu vi que tá um bocado de restrição. Mas acho que como é de fronteira, eu imaginei que não ia ter tudo isso. E agora, o ônibus tava atravessando ali e vai pegar a gente de novo e me deixar no terminal. Basicamente, só isso. E é bem mais legalzinho a fronteira da Argentina. É bem mais organizada. Então, esse aqui é o terminal de ônibus de Porto Iguaçu. O ônibus cruza a fronteira, entra bem no centro da cidade. E aí, ele para aqui. É bem legal. A primeira vista, ela é um milhão de vezes mais organizada do que Cidade do Leste. Apesar de que é uma cidade fronteiriça também. Tipo, a pequenininha e não tem muita coisa pra fazer aqui. Mas, tipo, nossa, bem mais organizada, bem mais limpinha. Não é aquele caos da Cidade do Leste. Bem legal. Então, galera, tô caminhando os primeiros metros aqui. E é bem legal a cidade. Bem aconchegante. Tô gostando. Eu tô indo num lugar chamado Feri, que é um lugar onde vende coisas lá, tipo frutas, coisas que turista leva. Entendeu? E aí, não é muito longe daqui, dá pra ir andando. E vamos lá. A cidade é realmente bem aconchegante. Tô gostando. Sinceramente. Parece uma cidadezinha, cara de cidadezinha pequena. E aí, tipo pacatazinha de interior. Mas é uma cidade fronteiriça. Então, é bem surpreendente, porque é bem organizadinho. Não é um caos. Não é um caos. Gente, cheguei agora no local chamado Feri, um local bem popular aqui nessa cidadezinha. E tá praticamente tudo fechado, porque, segundo me falaram, a gente não é tipo o nosso movimento. A galera vai pra Foch durante o dia, vai pelas quatro voltas. E aí, vem pra cá aproveitar. A noite é bem mais movimentada. Então, tem muita coisa pra vender. Tipo um centrozinho comercial, não é grande. Mas é tipo um centrozinho comercial. Que tem várias coisas vendendo aqui. Principalmente coisas tipo frutas, assim, bem interessante. E tem vários bares também ao redor. E é bem legal. Nossa, eu tô impressionado. Essa cidadezinha, ela é bem bonitinha. Bem organizadinha. Apesar de ser bem pequenininho. Não tem tanto atrativo fora das cataratas. Mas é bonito de andar por aqui. Tô gostando. E acho que ali até o fim da cidade. Ali atrás. Aí cheguei aqui no final. Passei ali por dentro. Não é muito grande a feirinha. Eu vou entrar lá de novo. Bom, tô caminhando aqui nessa rua Benagal. Eu deixei a feirinha um pouco mais ali. Umas três quadras ali pra cima. E eu tô vindo pra cá porque disseram que aqui tem... Aqui essa rua vai pra onde tem um lugar igual o forte... O marco das três fronteiras no Brasil. Que dá pra ver o rio e as fronteiras de Brasil e Paraguai. E aí eu vou seguir aqui. Parece que não é tão longe assim. Vou dar uma seguidinha aqui pra ver se eu chego lá. Bora caminhar. É bem legal. Bem bonitinho. Gostei. Então é isso, povo. Tô aqui na Praça São Martinha. Uma praçazinha aqui no centro de Porto Iguaçu. E eu tô seguindo pra ir lá no lugar que eu falei. Que é igual o Marcos das Três Fronteiras. É bem legal a praça. Vocês podem dar uma olhada. As ruas são todas bem organizadinhas. Dá pra entender bacana. Se tu tiver um print do mapa, tu consegue caminhar por aqui direitinho. Porque é tudo bem organizadinho. Tô curtindo essa cidade. Parece uma cidadezinha bem pequena de interior. Então bem na frente da praça, tem essa catedral chamada Virgem del Carmen. Uma pequena igrejinha aqui de esquina. Bem interessante. É bonitinha. Bem pequena. Bandeira dos irmãos. Olha a catedral. Tá aberta, não tem ninguém. Tá entrando. Um pouco da religiosidade católica argentina. Então realmente tem uma via bem estruturada aqui. Descendo direto. Curvando depois pra esquerda aí. Seguindo mais umas muitas quadras. A gente chega lá no marco. O que seria o marco ele chamando aqui de hiato. Hiato. Que é a ponta lá. Que faz a divisa pros três países. Que dá pra ver a vista pros três países. Vamos aí pelo menos. Bom, a gente vem descendo um morrinho lá de cima. É bem interessante. É bem bonitinho. E nesse primeiro ponto aqui são os cruzeiros que eles fazem. Os passeios de barco que sobem ao Rio Paraná todinho. Chega até lá perto das cataratas. E... Bom, é um pouquinho longe. Pra caminhar até o marco das três fronteiras. Eu percebi a coisa. Mas eu tô indo lá. É bem legal a vista. É uma estrada bem bonitinha. Eu acho que vale a pena. Se tu tiver com disposição pra caminhar. Vale a pena pra ir lá. A caminhada vale muito a pena no meio das árvores. Gente, então eu tenho essa rua aqui. Eu acabei de descobrir. Com duas amigas argentinas que eu fiz aqui. Que esse é o caminho mais longe. E mais longo que tem pra chegar no Ito. Na verdade, Ito. Eu falei hiato, mas é Ito. E... Eu acho que vale a pena. É bem longo. Mas é bem bonito. Saí desse lado aí. Esses paredões aqui. Também com floresta lá em cima. A árvore. E aqui do lado tem... O rio que eles fazem os passeios de barro. Vale muito a pena perder tempo. Um pouquinho mais de só caminhando aqui. E eu acredito. Eu realmente recomendo. Você ir na Porta Iguaçu. Fazer esse... Esse caminho. Esse passeio. Essa caminhada. Então, gente. A gente caminhou tudo isso. E ali é o marco das três fronteiras. O famoso ponto turístico de Porta Iguaçu do Brasil. Ali é a roda gigante. Estão construindo uma nova ponte aqui. Então, aquele ali é o marco das três fronteiras. Mas agora eu estou vendo ele de frente. Que é o lado argentino. E ali é o Paraguai. E eu vou fazer... Uma visita ao marco das três fronteiras. No lado argentino. Que eles chamam Ito. Bem legal. Se conseguir segurar o calor. Vale a pena fazer essa caminhada. Então, gente. Tem o lado argentino. Eu estou aqui na pontinha agora. Bem na pontinha do lado argentino. E daqui dá pra ver perfeitamente. As plaquinhas que as pessoas tiram foto do lado brasileiro. Que mostra esse lado argentino. E que mostra o lado paraguaio. Bem legal. Não estava imaginando vir aqui. Não estava planejando vir aqui. Que eu pensei que era bem longe. Mas vinha andando. E foi bem rapidinho. Conversando também. E aí. Lado brasileiro. Lado paraguaio. E agora o lado argentino. Só faltou ter feito isso no lado paraguaio. Mas eu acho que no lado paraguaio. Nem tem nada na verdade. Pra mostrar. Eles nem tem um ponto como esse aqui. Organizadinho. Só tem um negócio ali. Tipo um obelisco. Como tem no lado brasileiro. Mas não parece que tem nada pra pessoa andar. E ficar fazendo turismo ali. Uma pena. Deveria ter em todos os três lados. Mas enfim. Bem legal. Agora eu estou vendo. Do lado argentino. Tipo Itu. É o marco das três fronteiras dele. É bem legal. E aqui. Por sinal. Esqueci de mencionar. É grátis. Aprende Brasil. A gente fez um passeio na hidrelétrica. Que foi grátis. Pelo governo paraguaio. E agora eu estou vindo aqui. No lado argentino. No marco das três fronteiras dos argentinos. E também é grátis. Tem um caminho bem legal. Muito bem pavimentado. Que pode fazer essa caminhada. De bicicleta. De carro. E ali em cima. Que eu vou mostrar agora. O lugar. Como se fosse o nosso. Lá de Tirafotinho. Dos três lados. Bom. E tudo grátis. Bem legal. Achei a iniciativa bem legal. E aqui está o obelisco argentino. Galera. Olha a rica daqui de cima. É bem legal. Vamos tirar uma foto aqui. Para mostrar que eu vim aqui. Talvez. Do rio. Gostei. É bem mais simples. Mas é bem legal. E aí galera. Estou procurando agora. Um lugar para trocar dinheiro. Olha. Já falei isso milhão de vezes. Mas a sociedade é realmente bem legal. Uma cidade bem cara de pequena. Assim. Mas. Mas. É. É. Tudo bem organizadinho. Bem. Bem legal. Eu gostei muito daqui. Uma cidade bem bonitinha. Tudo organizado. Vamos ver onde eu consigo trocar dinheiro. Vou ter uns dinheiros argentinos agora. Mira. Que lindo. As pessoas disseram que aqui. É outro bar mexicano. Ah. Outro bar mexicano. As pessoas disseram que aqui é melhor de noite. De noite a cidade fica mais movimentada. Não tem tanta coisa aberta agora. Agora. Está ficando um pouco mais tarde. Está começando a ficar um pouco mais movimentado. E aí tem esses bares bares aqui ao redor. E parece que é bem legal. Quando começa a abrir as portas. Bem movimentado. Nesse tipo de barzinho. Assim. Bem. Tradicional. Mas. Não argentino. Tem várias temáticas. Está bem legal. Já troquei dinheiro ali para me comer. E estou me sentindo rico de novo. Tenho mil duzentos e cinquenta reais. Mentira. Pesos. Agora estou indo procurar algum lugar para comer. Vamos lá. Olha. Pós. Pós. Muito bonitinha essa cidade. Bem galera. Já regressando por aqui. Pontei um ponto de ônibus aqui. Esse aqui é o terminal. Que eu mostrei para vocês mais cedo. Vocês podem ver ele atrás. Sai ônibus daqui para o Brasil. Para a Corte do Iguaçu. A cada meia hora. Então. A cada meia hora sai ônibus. E você pode vir aqui ao terminal. E esperar um deles. E é bem fácil. Ele vai deixar. No centro. Vai até o centro. De Corte do Iguaçu. Que é o terminal. Eu no caso vou descer bem antes. Na rua. Das cataratas. Que é o caminho que vai para as cataratas. Que é onde o meu hostel está. Ficou bem mais fácil. Eu vou descer quase na pista do rosto. Mas enfim. É só isso mesmo. Mais esse detalhe que eu queria avisar. É bem mais fácil de pegar ônibus aqui. É bem mais confortável. Só que é um pouquinho mais caro. Bom. Mas vale muito a pena. Eu gostei muito da cidade. Eu pensei que não ia encontrar tanto. Realmente não tem tanto que ver além das cataratas. Mas é uma cidade bem bonitinha. Para andar. Comer um pouco. E depois voltar. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é só isso mesmo. A gente se vê na próxima. E tchau.